Item de número 13, processo 48.500.002255-2017-59, que trata da proposta de abertura de audiência pública com vistas a obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento do ato regulatório a ser editado pela ANEL para regulamentar os procedimentos de planejamento, formação, processamento e gerenciamento das parcelas carvão mineral e conta de consumo de combustíveis CCC associadas à conta de desenvolvimento energético bem como para aprovar o submódulo 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 15.10 e 15.11 dos procedimentos de rede. Relator, diretor André Pepitone da Nóbrega. A resolução 427-2011 regulamenta a lei 12.111 e o decreto 7.246, que estabelece os procedimentos para planejamento, formação, processamento e gerenciamento da conta CCC. Já a resolução 500 de 2012 regulamenta a lei 10.438 e o decreto 4541, que estabelece os procedimentos para reembolso do custo de combustíveis de empreendimentos que utilizem carvão mineral nacional por intermédio da conta CDE. A lei 13.299-2016 alterou dispositivos da lei 12.111 concernentes ao custo médio da potência e da energia comercializada no ambiente de contratação regulada e ao fator de corte por perdas técnicas e não técnicas. E nos termos dos artigos 1º da lei 13.360, o qual altera o artigo 4 da lei 5.655 e do artigo 11 do decreto 9.022, a CCE, a partir de 1º de fevereiro e de maio de 2017, passou a ser gestora administrativa e financeira dos fundos setoriais contra desenvolvimento energético e CCE e reserva global de reversão. A lei 13.360, que altera a redação da lei do artigo 13º da lei 9.648, inclui, dentre outras atribuições do NS, as atividades de previsão da carga e planejamento de operação dos sistemas isolados. O decreto 9.022, dentre outros pontos, regulamenta o artigo 13 da lei 9.648 para estabelecer que a CCE deverá receber do NS até 15 de setembro de cada ano o planejamento da operação dos sistemas isolados, com indicação das quantidades previstas de combustíveis e de geração de todas as fontes disponíveis, além de importação de energia para consolidar o plano anual de custo da CCC. E, diante desses comandos, o NS elaborou, então, um documento denominado o procedimento operacional para a previsão de carga e planejamento da operação do sistema isolado, o qual define produto, critério, prazo e responsabilidade do NS e dos agentes de distribuição dos sistemas isolados. Por meio do despacho 1079, a ANEL decidiu estabelecer as providências necessárias e o calendário para que a Eletrobras e a CCE promovessem a transição da gestão dos fundos setariais. Instaurou a audiência pública 19, na modalidade documental que transcorreu entre 20 de abril e 5 de junho de 2017, com vistas a colher subsídios para discutir os procedimentos operacionais para a previsão de carga e planejamento da operação do sistema isolado, e autorizar o NS a utilizar excepcionalmente com eficácia imediata os procedimentos operacionais para a previsão de carga e planejamento da operação do sistema isolado. Já o Decreto 9.047, de 10 de maio de 2017, altera o dispositivo do Decreto 2010, de número 7.246, relacionados aos empreendimentos elegíveis à subrogação da CCC. Tais alterações legislativas implicaram, então, na necessidade de revisar a resolução normativa 427, de 2011, da CCC e 500, de 2012, do Carvão, para adequar os procedimentos relativos à reembolsa de despesa do Carvão Mineral e dos custos do CCC. E, mediante a carta de 2 de agosto de 2017, o NS encaminhou as minutos de revisão dos submodos dos procedimentos de rede impactados pela adequação das resoluções normativas 427 e 500. Em 26 de junho, fui sorteado o relator da matéria, mediante sorteio público, e a Superintendência de Regulação do Serviço de Geração, pela nota técnica 99, analisou o assunto e elaborou um minuto de resolução normativa ao relatório. Informo que terá uma apresentação que será promovida pela área e o Xeradia irá realizar a apresentação. Boa tarde a todos. Nós vamos tratar, nessa apresentação, da adequação normativa das resoluções 427, que é relativa à CCC, e a resolução 500, que trata do reembolso do Carvão. Como já foi colocado, a base legal e regulamentar foi a publicação da Lei nº 3.360, de 2016, e os decretos nº 9.022 e nº 9.047, que trouxeram modificações que ensejaram essa proposta de nova resolução. Basicamente, a mudança na gestão dos fundos setoriais, e aqui a gente se refere à CCC, CDE e RGR, indicando a CCE como a sua gestora administrativa e financeira, e o ANS coube desempenhar as atividades de previsão de carga e planejamento da operação nos sistemas isolados. Em ambos os casos, a assunção dessas competências foi a partir de 1º de maio de 2017. Tendo em vista essas mudanças, a SRG propõe que tantas modificações da 427 e da resolução 500 sejam substanciadas num ato normativo único por uma questão de similaridade. Então, as alterações começam, no caso, na definição da transparência, da atuação dos agentes. A CCE deverá disponibilizar no site a relação dos beneficiários da CCC e da subconta carvão mineral, com os valores repassados, indicando os demonstrativos de pagamento, recebimento e as memórias de cálculo. E quanto aos beneficiários, eles também terão a obrigação de disponibilizar nos seus sites, nos seus respectivos sites, as despesas associadas ao recebimento da CCC e da subconta carvão mineral. Então, começando a delinear os papéis, na parte da elaboração do orçamento da CCC, o ANS teria, até por força de decreto, o prazo de 15 de setembro, para elaborar o plano anual de operação dos sistemas isolados. Nesse plano, ele tem que estabelecer a previsão da geração térmica, baseada num balanço energético entre os requisitos de geração e as disponibilidades das fontes para cada sistema isolado. E, da mesma forma, no trato do carvão, ele tem que fazer um planejamento dessa operação, levando em conta o balanço energético, a quantidade de compra mínima de carvão e os seus estoques remanescentes. Esses dois documentos são insumos que devem ser encaminhados para a CCE até o dia 15 de outubro, que vai elaborar, por sua vez, os planos anual de custo da CCC e da subconta carvão mineral, onde vão estar previstas o aporte financeiro para a cobertura dos custos de combustível, o CTG, no caso da CCC, e o custo de combustível do carvão. Esses documentos têm que ser encaminhados à ANEL para avaliar e aprovar o orçamento do ano seguinte. Na parte do carvão mineral, o decreto 9.022 tratou no seu artigo 5º. Ele estabelece que a cobertura do custo de combustíveis vai ocorrer para usinas térmicas a carvão mineral situadas no sistema interligado e que participam da otimização desses sistemas e que mantém, a partir de 1º de janeiro de 2004, a obrigatoriedade de compra mínima do combustível estipulada nos contratos vigentes, em 29 de abril de 2002. Essa data é a data de publicação da Lei nº 10.438, que criou a CDE. Então, essa obrigatoriedade de compra mínima é colocada no parágrafo 1º, para fins de disposto no caput. Ela vai ser estipulada por meio de contratos que deverão estar vigentes no momento do início da operação comercial. E no parágrafo 2º são estabelecidas duas limitações para o reembolso do carvão. Primeiramente, que ele vai ser limitado a um custo médio de combustível, reconhecido pela conta CDE, relativo aos anos de 2013, 2014 e 2015, e corrigido pelo IPCA. E também deverá descontar um estoque de carvão que foi custeado pela CDE no ano passado e que não foi consumido no ano anterior, preservando um estoque estratégico que vai ser definido pela ANEL. Então, para atender esse decreto, o regulamento vai prever duas formas. A apuração da quantidade de carvão mineral efetiva, que vai fazer uma comparação entre a quantidade de compra que está estipulada no contrato vigente e a quantidade de compra mínima de carvão mineral estipulada naquele contrato em 29 de abril de 2002. O menor desses dois valores, desse valor vai ser subtraído o estoque do ano passado, que a CDE custeou e que não foi consumido, e o estoque estratégico de carvão mineral. Esse estoque estratégico é a quantidade de carvão que precisa ficar no pátio da central geradora para suprir eventuais situações de desabastecimento. Por exemplo, uma greve dos mineradores em que se ficassem o fornecimento do carvão. No caso, o regulamento está propondo que esse estoque estratégico corresponda a dois meses de geração plena da central geradora. Também em relação ao custo total com combustíveis, ainda de acordo com o decreto, vai ser o menor valor entre o custo médio de 2013, 2014 e 2015 e aquelas duas parcelas que estão entre parênteses, que correspondem ao custo total do combustível primário e do combustível secundário da central. O menor desses dois valores é que vai ser considerado. Outro aspecto que está sendo modificado no regulamento diz respeito ao reembolso de tributos. Os beneficiários da CCC têm direito a ser reembolsados pelo tributo que ele não consegue recuperar. A 427 tinha a seguinte sistemática, você pagava ao longo do mês os valores cheios e no ano seguinte, o agente conseguindo comprovar os recursos que ele não recuperou, ele teria que devolver ao fundo o que ele recebeu a mais. Nós estamos propondo uma coisa diferente. A proposta é uma apuração mensal dos montantes de créditos não recuperados, de ICMS, PIS, COFINS, mediante uma solicitação mensal do agente. Se não for possível obter esse valor, você vai trabalhar com uma média apurada desses créditos que não foram recuperados nos últimos seis meses. Assim você aproxima, você alivia aquele despende mensal da conta CCC. Só para mostrar em números, e aqui eu faço o registro de agradecimento à Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira que nos forneceu, no caso aqui nós temos a CERON no ano de 2015. A primeira coluna mostra o custo bruto, incluídos os tributos, para cada mês, e na segunda coluna o quanto ele consegue recuperar. Você vê que ele recupera quase que 100% daquilo que ele paga de tributação. Na sistemática da 427, você pagaria o equivalente a essa primeira coluna. Na proposta nossa, vai ser feita uma apuração mensal, e considerando aquilo que ele consegue recuperar. Então, a gente teria um reembolso mais próximo da última coluna, aquilo que vai ser pago pelo fundo. Então, você tem um alívio nesse reembolso mensal da CCC. Eventualmente, aqueles valores que você não conseguiu comprovar, que você trabalhou com uma média apurada, no ano seguinte vai ser feito um acerto. Então, os beneficiários encaminham essas comprovações contábeis até 15 de março do ano seguinte, e até 15 de abril a CCEA por eventuais diferenças em relação ao reembolso de créditos de tributos que não foram recuperados. Considerando que esse ato normativo novo vai tratar mais da relação entre a gestora e os beneficiários da conta CCC e do Carvão, nós estamos propondo sair alguns temas que são intrínsecos a esse assunto, mas que vão passar a constar do PRO-RETE. Entre eles, a gente destacaria o valor de geração própria, o VGP, que é aprovado por despacho de superintendência, e que compõe o custo total de geração própria. O cálculo do ACR médio, da mesma forma, e a apuração do nível eficiente de perdas, que é definido pelo fator de corte de perdas regulatórias, bem como as disposições do recolhimento das cotas mensais da CCC. Assim, esses assuntos passarão a constar do PRO-RETE e não mais do ato normativo. O que é que não muda? O reembolso, a sistemática de reembolso mensal da CCC, que é baseada na diferença entre o custo total de geração da empresa e a geração multiplicada pelo ACR médio, considerando o fator de corte de perdas regulatórias. Essa sistemática permanece igual. Em até 120 dias após a publicação da resolução, a CCE vai ter que elaborar um documento que está sendo chamado de Procedimentos de Contas Setoriais. Então, todos os aspectos operacionais vão estar presentes nesse documento. Então, ele vai detalhar procedimentos e prazos e condições para a instalação de sistema de coleta de dados, o reembolso da CCC, vai tratar dos aspectos de subrogação do RATI da CCC, bem como o reembolso dos custos da subconta carvão mineral. Agora, no começo de agosto, o ANS encaminhou para a ANEL submódulos de procedimento de rede que estão sendo impactados por essas modificações normativas. Então, são o submódulo 7, relativo ao planejamento energético, tem o submódulo 7.1 a 7.4, e o submódulo 15, que é da administração de serviço em cargo de transmissão. A nossa proposta é que esses documentos componham também a audiência pública para receberem os aprimoramentos dos agentes. Muito obrigado. Obrigado. Procurador de Manifesto. Bom, senhores diretores, se não houver objeção, eu vou direto ao dispositivo, pois a fundamentação nada mais é do que explicar o que, em texto, que foi feito de maneira muito didática e competente pelo Luiz Fernando. Então, com o apoio nessa fundamentação e o disposto no processo 48.500.00.22.55.17.259, voto por instaurar a audiência pública, por intercâmbio documental, entre 24 de agosto até 9 de outubro. Aqui não precisa ser, a gente está privilegiando os 45, mas 9 de outubro é uma segunda-feira, vamos acabar dia 6 de outubro, que é uma sexta-feira, não traz prejuízo, não, está bem mais do que 30 dias. Até 6 de outubro de 2017, para obter subsídios e informações adicionais, visando aprimorar o ato regulatório, minuto anexo a ser editado pela ANEL para regulamentar os procedimentos de planejamento, formação, processamento e gerenciamento das parcelas de cavalo mineral e conta de consumo de combustíveis associado à CDE e os submódulos 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 15, 10 e 15, 11 dos procedimentos de rede. É o voto. Em discussão. É isso aqui, claro que a abertura da audiência pública ainda vai ser discutida, mas eu entendi que aqui tem aperfeiçoamentos importantes, um deles é a questão do reembolso dos créditos tributários não recuperados, da forma como está na resolução hoje, eu acho que não está adequado. Você vê que ele recebe o valor e depois, ele é ressarcido, depois devolve aquilo que ele não recuperou, quando o princípio é da recuperação. A tabela mesmo mostra que ele recupera a maioria. Então, esse é um exemplo de um aperfeiçoamento importante. E o maior deles, Romeu, que agora é no mês a mês e não mais no ano. Isso, aí apura mês a mês, que aí tem muito mais, vamos dizer assim, coerência o número, aquilo fechar o ano. Aliás, uma boa parte daqueles 2 bilhões, de 1980, que a Amazônia tem que... É exatamente isso, que pagou para ela um valor e depois não pegou de volta. Eu acho que isso é um aperfeiçoamento muito importante. Bem, em votação... Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu por instaurar a audiência pública por intercâmbio documental entre os dias 24 de agosto e 6 de outubro de 2017, para obter subsídio de informações adicionais, visando aprimorar o ato regulatório minuto anexo a ser editado pela ANEL para regulamentar os procedimentos de planejamento, formação, processamento e gerenciamento das parcelas carvão mineral CCC associados à CDE e o submódulo 71727374, 15.10 e 15.11 dos procedimentos de rede. Próximo dia. Obrigado. Obrigado.